Esse daqui é o primeiro vídeo de perguntas e respostas que eu vou estar trazendo aqui no canal. Vai ser uma nova série para eu estar respondendo algumas perguntas do jogo e talvez até de mim. De vez em quando eu vou estar abrindo uma caixinha de perguntas lá no Instagram e é por lá que eu vou receber essas perguntas para trazer aqui no canal. Então, vambora pessoal, sem muita enrolação, vamos direto para a primeira pergunta. Eu vou começar pelo WolfiSJN, ele perguntou qual era meu iPad e o preço dele. Eu jogo num iPad Pro 11 de terceira geração, eu tinha comprado ele no lançamento e o preço que eu paguei por ele foi US$800, eu tinha comprado lá na gringa, que seria no Walmart e eu pedi para uma amiga minha que seria a Madu, que ela é uma das moderadoras aqui do canal e acompanha aqui o pessoal da SIGS, para ela enviar para um local, um armazém, para depois enviar para o Brasil. Ou seja, o total de envio mais a taxa que chegou aqui no Brasil daria um total de US$950.000 para mim, o que seria cerca de US$5.000 naquela época, porque o dólar estava muito baixo. E em lançamento, pessoal, esse iPad aqui estava custando R$8.000 aqui no Brasil, então eu economizei uma grana muito gigante. Hoje em dia, esse iPad aqui no Brasil, eu acho que vai estar custando o mesmo preço que eu paguei na gringa, mas como era lançamento, eu paguei bem caro por isso. Mas valeu a pena, é um aparelho muito bom, roda qualquer jogo e é isso, pessoal, seria o meu dispositivo. A próxima pergunta seria do Juliano Marques. Como você treina para ir melhorando sua gameplay? O que eu faço hoje em dia para estar melhorando minha gameplay seria jogar o máximo de partidos que eu posso, principalmente se for o modo Alcatraz ou o modo Warfare, porque lá eu posso morrer e voltar a hora que eu quiser. O modo normal, que seria o Isolated ou o Blackout, a gente consegue também, só que a gente tem que ter a sorte de não morrer, ou caso a gente morrer, ter um time para estar salvando a gente, então é bem complicado nesse modo. O mais recomendável seria o Alcatraz ou o modo Warfare. A próxima pergunta seria do Binyou. Você acha que sua jogabilidade melhorou agora jogando no iPad? Sim, ela melhorou bastante. O iPad sempre facilita para a gente adicionar o maior número de dedos possíveis para estar fazendo em alguma HUD. No celular eu jogava antigamente no ROG Phone com 3 dedos e tinha muita dificuldade em colocar uma HUD 4 dedos, porque eu não encaixava uma posição certa no celular para estar meio que apoiando ele, então ficava muito horrível para mim acostumar e jogar sim. E quando eu comprei o iPad eu consegui colocar 4 dedos com muita facilidade. Ao longo do tempo eu vi necessidade de adicionar mais 2 dedos, que seria uma HUD de 6 no total, e que me ajuda a fazer muita coisa no jogo, seja jumpshot, slideshot, abrir a mira manual, fechar a mira manual, com qualquer coisa que eu faça. Então um iPad, o pessoal, dá muita vantagem nisso. E outra coisa que ele facilita bastante seria no campo de visão. A gente consegue enxergar um inimigo muito longe com uma facilidade um pouco maior, principalmente se a gente for jogar de sniper. Só que, de perto, a única coisa que ele atrapalha seria o lado direito e esquerdo, porque como o iPad é mais quadradão, a gente não consegue enxergar por aí. Só que é só vocês aumentarem o CDV que quase se torna igual ao celular. Então é muita vantagem, pessoal. Se vocês puderem, sempre comprem um iPad ou um tablet que dá muita vantagem mesmo. A próxima pergunta foi do Shikamaru com a GM. Vai voltar com as lives? Bom, isso daqui eu respondi na última live que eu fiz no canal. Quem quiser assistir, ela está disponível aí também. Que eu iria voltar com as lives se eu conseguisse arrumar tudo aqui no meu quarto por final. Eu estou praticamente com uns 90% de tudo arrumado. A única coisa que falta é chegar à minha mesa aqui e eu adicionar os suportes na parede. Eu estou querendo adicionar o suporte da câmera e os do monitor para me estar vendo a live com mais facilidade. O suporte da câmera, pessoal, seria da Handicam. Quem me acompanha desde o Apex sabe que eu tive uma época de colocar uma Handicam. Só que essa Handicam estava com um suporte muito ruim, que não dava para me ficar muito bem com ele. Então eu comprei um novo que eu vou adicionar aqui. E vai dar uma facilitada para vocês verem eu jogar com a Handicam ali ao vivo. Então eu só estou esperando chegar esse suporte aqui, a minha mesa, tudo. Para eu continuar com as lives e vocês verem tudo com uma qualidade boa. A próxima pergunta seria do Versátil XG. Real que o COD Mobile vai acabar? Bom, eu não sei dizer muito bem sobre isso porque eu não li as informações sobre. Mas até onde eu sei, o COD Mobile seria descontinuado após o lançamento do Warzone Mobile. Isso daí não é acabar, pessoal. O jogo vai existir ainda. Não é a mesma coisa que aconteceu com o Apex, por exemplo, que os servidores iam fechar. Não ia ter mais o jogo para estar jogando. E o COD Mobile só vai ser descontinuado após o lançamento do Warzone. O que seria descontinuado, pessoal? Ele não vai ter tantas atualizações como tem hoje em dia. Então, por exemplo, a cada quatro meses a gente vai ter uma atualização ao invés de duas ou três. Seria um exemplo bem ruim porque eu não entendo como é que funcionam as atualizações aqui. Mas seria algo desse estilo. Isso acontece, pessoal, com qualquer jogo que exista. O único jogo até hoje que eu vi que isso não aconteceu seria o Counter Strike, que está vivo aí durante décadas. Mas qualquer outro jogo, pessoal, sempre vai ser descontinuado porque a empresa sempre vai ter novos projetos. E vai acontecer isso aí com o COD Mobile, seja agora ou depois. A próxima pergunta seria do Kiv Kael. Quando o Apex reabrir novamente, você pretende jogar ele? Bom, se for o Apex de hoje em dia, não tem como eu conseguir jogar ele porque ele vai ser encerrado, ele não vai existir mais. Mas rolou alguns boatos que o Apex Legends Mobile ia ter um novo jogo no futuro. Um futuro bem distante, pessoal, não é por agora. Que seria o mesmo estilo do Apex Mobile, que ia ter um sistema de conta compartilhada. Tudo que a gente teria no Apex de PC e console iria ser o mesmo do Apex Legends Mobile. Seja skins, espaço de batalha ou talvez até o rank. Que seria tudo compartilhado. Enfim, pessoal, se tivesse esse Apex novamente, com certeza eu iria jogar também. A próxima pergunta seria do FromTikTokVlost. Bom, eu não saberia dizer ao certo quanto tempo demorou porque eu não conseguia meio que ver quanto que eu tava jogando bem ou não. Só que eu diria ao certo aqui pra vocês que começou antes de entrar na Nitrix. Quando eu tinha a Line que era eu, o Sky, o Edu, o JH e o Sibito. A gente tava jogando e ganhando bastante campeonatos e foi ali que eu comecei a perceber que eu tava jogando num nível maior. Os clãs anteriores a isso, pessoal, eu não via eu como jogador bom. A única coisa que eu tinha interesse naquela época era gravar o máximo de partida possível pra pegar esse conteúdo e postar aqui no YouTube pra vocês. Porque só assim que eu ia conseguir ter um futuro que seria com o YouTube porque o competitivo mesmo não ia me trazer nada. Então seria isso, pessoal. Seria uma resposta aí que seria a partir do clã da Nitrix que eu tava sendo um pouco melhor. A próxima pergunta seria do MichaelFPS. Seu primeiro jogo competitivo foi o COD ou teve outro? Bom, o COD foi meu primeiro jogo competitivo onde eu comecei a me interessar por campeonatos e esse mundo de competitividade. Outros jogos que eu joguei antigamente, pessoal, eu só jogava casualmente ou pra me divertir com meus amigos. E na verdade o COD Mobile iniciou assim. Eu joguei com meus amigos por diversão, sempre com aquela disputa de quem conseguiria o ranking lendário primeiro. E eu acabei conseguindo um ranking bem alto que eles e comecei a ter contato com outras pessoas que iriam participar do competitivo. Assim, eu comecei a ingressar no competitivo do MJ pra mais tarde começar a vir pro Battle Royale e aqui me estabilizar. Então seria isso, pessoal. Eu comecei aqui no COD e foi meu primeiro jogo competitivo. A próxima pergunta seria do FUKXY. O que te motivou a ser um jogador competitivo? Bom, ao certo não teve uma motivação. Tudo aconteceu ao acaso, por assim dizer. Porque eu entrei nesse jogo aqui pra jogar com meus amigos. Acabei conhecendo algumas pessoas que eram do competitivo. Mas nessa época eu não entendia como é que funcionavam os campeonatos e o que isso poderia ser. Eu tava entrando num mundo novo pra mim. Ao longo do tempo eu comecei a entender que os campeonatos iam trazer dinheiro pra mim. E conforme isso eu ia conseguir montar meus equipamentos pra começar o canal do YouTube. Então eu juntei o máximo de dinheiro possível que eu conseguia com os campeonatos junto com o meu trabalho que eu tinha na época e consegui comprar meu primeiro ROG Phone. E assim eu consegui criar meu canal do YouTube e seguir o que eu tô fazendo hoje em dia. Então minha principal motivação seria entrar no competitivo ganhar dinheiro e seguir minha vida como criador de conteúdo. A próxima pergunta aqui seria do Cauê. Jogar no tablet é melhor que celular? Bom, eu não entendi muito bem a pergunta dele se foi pro tablet em geral, o dispositivo ou se foi pro iPad que eu utilizo hoje em dia. Só que eu vou tentar dar uma resposta como se fosse pro iPad. Sim, pessoal, ele dá muita vantagem. Não só pelo sistema operacional dele que seria o iOS que tem muito mais sincronização com qualquer tipo de jogo. Um exemplo que eu posso dar seria o próprio Warzone Mobile que roda tranquilamente no sistema iOS e no sistema Android ele tá tendo bastante dificuldade. Isso acontece, pessoal, porque o Android tem várias interfaces. Tem uma interface própria pra Xiaomi, outra pra Asus, outra pra Samsung e assim vai. Então o Android tem muitos dispositivos pra fazer e dar certo em um jogo. Já o iOS ele só tem pra Apple, então fica muito mais fácil ter alguma coisa pra fazer ali. Então, pessoal, em questão de otimização do sistema é muito melhor. E o tablet em geral, pessoal, o dispositivo, ele é muito bom porque ele tem muito mais espaço de tela. Além de você enxergar melhor os inimigos, vocês conseguem ter uma possibilidade de colocar mais dedos na tela. Por exemplo, eu jogo com uma HUD de 6 dedos. Eu poderia adicionar uma HUD até de 8 dedos se eu quisesse, que seria como muitos jogadores profissionais utilizam. Só que isso é um pouco de exagero. No celular, a gente consegue no máximo colocar 4 dedos. Daria pra colocar 6 dedos, mas seria um exagero também e seria muito difícil porque a tela do celular é um pouco pequena. Então, pessoal, no resumo de tudo, o tablet tem muita vantagem sim. Só que vocês têm que escolher o modelo certo pra Android, no caso. Se for um iPad, vocês podem escolher sempre o modelo que vai conseguir rodar o jogo tranquilo. Claro, um modelo mais atualizado, porque se for antigo também pode dar problema. E agora, pessoal, a pergunta que vocês mais me fizeram lá no Instagram. Eu não consegui escolher um exato, porque foram muitas pessoas perguntando. Então, eu peguei a primeira pessoa que perguntou isso daqui, que seria o Idegel Miliba. Por que você não mostra o rosto? O principal motivo disso, pessoal, seria a minha privacidade. Eu gosto muito de trabalhar com a internet, e às vezes eu até sinto a necessidade de estar mostrando o meu rosto pra conseguir algumas parcerias. Só que, se eu fizesse isso, eu teria que mudar totalmente o meu estilo de vida. E isso é algo que eu não quero por agora, e não pretendo ter muito bem no futuro próximo. Então, seria isso, pessoal. Esse daqui seria o principal motivo, e nada além disso. Bom, pessoal, a gente chegou aqui no fim do vídeo. Esse daqui é uma série que eu vou fazer com menos frequência do que os outros vídeos que eu trago aqui no canal. Mas pode ser que eu traga novamente, então me sigam lá no Instagram. É por lá que eu vou receber essas perguntas de vocês pra estar postando aqui, e logo mais trazer um episódio 2 disso. Se vocês gostaram desse vídeo, pessoal, deixe o feedback aqui nos comentários. Deixe o like também no vídeo, isso aí me ajuda bastante a divulgar esse vídeo pra outras pessoas que me acompanham no canal. Se inscrevam, pessoal, porque isso é muito importante. É assim que eu vou conseguir crescer aqui no YouTube. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto, e é nóis!